DESERTORES, OS SOLDADOS QUE FUGIRAM DO CAMPO DE BATALHA A deserção militar é considerada um dos maiores crimes de quem o combatente pode ser culpado, e, no entanto, os soldados desertam de suas unidades de antiguidade. Durante séculos, abandonar o posto com a intenção de não voltar era suscetível de pena de morte, mas o desertor poderia também ser açoitado, marcado ou tatuado para ser identificado para sempre como homem digno do uniforme. Hoje, a deserção é rara, mas as consequências ainda são severas, geralmente resultando em multa, prisão e certa dispensa desonrosa. Então, quais são os mais notórios fugitivos que abandonaram missões da história? Na galeria, haviam soldados desertores que fugiram do campo de batalha. DESERÇÃO DA ANTIGUIDADE A deserção era um crime sob a lei militar romana e, em tempo de guerra, a decisão era punida com a morte, especialmente se o desertor fosse para o lado do inimigo. A execução do Black Watch Em 1743, três membros do regimento escocês, Black Watch, Samuel Macky Persson, Marl Cohn, Macky Persson e Fran Cougarachar, foram executados por recessão na Torre de Londres. Eles fugiram de seus postos, temendo que o regimento estivesse prestes a ser transferido para a América do Norte para lutar na Guerra do Rei Jorge, parte da guerra mais ampla da sucessão austríaca que assolava a Europa. GUERRA DA INDEPEDÊNCIA AMERICANA Na foto, tropas britânicas desembarcando em Boston. GUERRAS NAPOLIÔNICAS A deserção de combatentes britânicos durante as guerras napoliânicas era frequente. Entre 1803 e 1815, houve 77.696 casos de deserção do exército britânico. GUERRA CIVIL AMERICANA A deserção foi um problema durante a Guerra Civil Americana. Ao longo do conflito, cerca de 200 mil combatentes desertaram do exército da União. Deserção de ambos os lados. Mais de 100 mil desertaram do exército confederado. A deserção, de fato, foi um fator importante para a confederação nos últimos dois anos da guerra. Newton Kinnick O desertor rebelde mais famoso foi Newton Kinnick. O ex-fazendeiro americano unionista liderou a Campanha Kinnick, um bando de desertores do exército confederado que se revelou a confederação. Durante o conflito, ele contraiu ainda mais seus superiores ao se casar com uma ex-escrava afro-americana. Filme sobre as façanhas de que o Kinnick inclui um Estado da Liberdade, de 2016, estrelado por Matt Warr, McConnagay, que vive o polêmico soldado renegado. Antes de sua carreira de escritor de colar sob o opício de eudônimo de McConnagay, Samuel Clamentes havia desertado o exército confederado temendo que sua profissão como piloto de barco fluvial pode ser mal interpretado pelas forças da União como a de um capitão de caioneira navio armado rebelde. Morte de John Barnett Em 17 de setembro de 1862, um soldado da União, John Thomas Barnett, da 11ª Cavalaria da Pensilvânia, foi executado por decepção e roubo em uma rodovia. A sentença foi realizada à vista de seu regimento. A Primeira Guerra Mundial Tanto a Grebetânia quanto a França adotaram uma linha dura em relação aos desertores da Primeira Guerra Mundial e muitos foram executados por suas ações. Na foto, um desertor é levado sob custódia depois de ser degradado na frente de seus companheiros. Sentença comutada Apesar da pressão do governo britânico e dos militares para fazer o governo australiano, se recusou a permitir que membros da Primeira Força Imperial Australiana, A e F, fossem executados por deserção. A proporção de soldados da A e F que abandonaram seus postos também foi maior do que de outras forças da frente ocidental da França durante a Primeira Guerra Mundial. Percetópolis O desertor do exército britânico Percetópolis tornou-se um caso conhecido durante e após a Primeira Guerra Mundial. Ele serviu como soldado raso da corporação médica do Exército Real, mas regularmente se passava por oficial durante as férias usando um monóculo. Embora não tenha desertado tecnicamente de seu posto, Tópolis, no entanto, desrespeitou os rígidos regulamentos do exército que reagem à representação de oficial. Ele ainda estava no exército quando foi desertado em 2020, matando o motorista de táxi quando fugia. Ele foi baleado pela polícia quando tentava fugir. Deserções francesas De 1914 a 1918, entre 600 e 650 soldados franceses foram executados por desertão. Nesta fotografia, de 1917, desertores do exército francês são vistos correndo em direção às linhas alemães. Deserções alemães A próxima da BIT, 150 mil soldados alemães desertaram durante a Primeira Guerra Mundial. Dos que foram capturados, não mais do que 18 foram executados. Fugindo para território neutro A maioria dos desertores alemães fugiu para a Holanda neutra e para a Dinamarca ou Suíça. Aqui, desertores alemães cruzam o gelado rio Meose em busca de refúgio na Holanda nesta ilustração da edição de 18 de março de 1917 do jornal francês Le Pet Journal. Deserções britânicas Os espaços britânicos mostraram pouca misericórdia para com os desertores. Durante a Grande Guerra, 306 soldados britânicos e da Comal Welch foram baleados por desertão. Destes, 25 eram cadadenses, 22 irlandeses e 5 neolandeses. A Black Mark Uma marca negra em tradução livre A decisão ainda era predominante das Forças Armadas Americanas depois que os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial. As autoridades militares lembraram aos fugitivos e potencial à vergonha que tal ato traria sobre seu regimento um batalhão com cartazes como este. Henry Holscher O desertor da Marinha dos Estados Unidos, Henry Holscher, tornou-se um herói improvável, mas o fez sob um pseudônimo, Leroy West. Saltando do navio em Liverpool e se passando por cada desses, ele se juntou aos fuzileiros de Northumberland. O desertor entrou em ação da Palestina em 1917 durante a Segunda Batalha de Gaza. West ganhou a medalha militar por bravura no combate. Embora seu batalhão tenha sofrido pesadas baixas e muitos tenham sido feitos prisioneiros, fato, sua sentença foi posteriormente comutada por sua bravura. Exerções americanas No total, 5.584 militares americanos foram acolhados de exerção durante a Grande Guerra, com 2.657 condenados pelo crime. Felizmente, todos conseguiram evitar a execução depois que o presidente Woodrow Wilson comutou sua sentença de morte para longas penas de prisão. Exerções russas A legislação em massa de soldados russos durante a Grande Guerra foi responsável por um novo declínio da moral. Em agosto de 1917, mais de 365 mil combatentes foram detidos na foto de 1914, estão os soldados russos parando um caminhão cheio de desertores. Segunda Guerra Mundial Após o Anschluss, a inanexação da Áustria do Reich alemão, em 1938, todas as unidades das Forças Armadas Austríacas, o Österreichischen Brondescher, foram tomadas em massa pela Walter Bratz, alemã. Isso gerou inúmeras deserções de combatentes austríacos. Em 2011, Vianna decidiu homenagear os desertores austríacos da Randsmacht com seu próprio memorial. Ordem nº 270 O infame Ordem nº 270 de Steyr ordenava a todo o pessoal do Exército Vermelho que lhe taça até o fim. Os superiores receberam a ordem de atirar nos desertores no local. Deserções Soviéticas Ao longo da Guerra Soviética, executaram 158 mil soldados por deserção. Na foto, desertores russos irredem a um soldado alemão em Smolensk, em 1941. Seu destino no cativeiro seria incerto. Pena de morte abolida na Grã-Britânia Apesar do falso de quase 100 mil soldados britânicos e da Kobo-El-Arch terem desertado das Forças Armadas durante a Segunda Guerra Mundial, nenhum enfrentou a pena de morte. A pena de morte por deserção foi abolida em 1930. E.J. Slovitz Mais de 21 mil combatentes americanos foram julgados e condenados por deserção durante a Segunda Guerra Mundial. Mas apenas um foi executado. E.J. Slovitz O soldado fugiu alegando que estava com muito medo para ser um atirador. Uma corte marcial considerou culpado das acusações e ele foi baleado em 31 de janeiro de 1945. Deserção durante a Guerra do Vietnã O conflito extremamente impopular tanto do país quanto no exterior. A Guerra do Vietnã viu 503.926 militares dos Estados Unidos abandonarem seus portos entre 1976 e 1973. Muitos fugiram para o Canadá, enquanto outros países ofereceram asilo aos desertores. Deserção durante a Guerra do Iraque De acordo com os dados divulgados pelo Pentágono, mais de 5.500 militares dos Estados Unidos desertaram em 2003 e 2004 após a invasão e ocupação do Iraque. A maioria deles desertou enquanto estava de licença nos Estados Unidos. Exaltando seus postos Em 2007, a NBC News informou que soldados desgastados por seis anos de guerra estavam abandonados dos postos do ritmo mais alto desde 1980. Brower Bergdahl O soldado dos Estados Unidos, Brower Bergdahl, foi capturado pelo Talibã depois de abandonar seu posto em 2009. Ele foi mantido em cativeiro por cinco anos antes de ser libertado como parte de uma troca de prisioneiros em 2014. Ele foi condenado a ser dispensado por desonra.